Oi, minha gente, tudo bem? Somos aqui da Semência da Nova Era. O nosso intuito agora é trazer uma pílula de transformação. Esses Amigos de Luz nos trazem isso de uma forma maravilhosa, orientações com muito amor. Nós vamos falar hoje a nossa... nós temos uma força interior maravilhosa, vamos falar dela. A vida deve ser vivida com uma visão de luz. Nós temos que ter uma visão de luz. Como assim? Nós temos que olhar o lado bom, o lado maravilhoso. Temos que olhar as coisas boas, temos que ver que as coisas são maravilhosas, enfim. Porque a vida, quando você começa a agir assim, ela é capaz de transformar e trazer oportunidades maravilhosas. Só que o grande problema, vamos dizer assim, é que sempre nós temos olhado essas oportunidades com olhares de dificuldade, de situações complicadas. E simplesmente a gente não sabe olhar o bom, não sabe olhar o bem. Então você conversa com as pessoas, eu estou com um problema, eu estou com dificuldade. Ou seja, a gente não sabe, não aprendeu ainda, com raras instruções, a olhar o lado positivo dessas situações. Porque de toda situação que a gente acha que é problema, dificuldade, traz grandes aprendizados, traz grandes ensinamentos, trazem coisas com o objetivo de nos aprimorar. Só que a gente não percebe, porque a vida, se você for analisar, é um quebra-cabeça, né? É como se você jogasse um jogo de memória, um caça-palavras. Enfim, você precisa ter muito raciocínio e você precisa, de repente, isso faltava uma peça para você se transformar, para você se tornar uma pessoa boa. Nós, ainda, nesse patamar que nós estamos, nós não sabemos raciocinar. Sabe por quê? Porque as nossas emoções, a gente não sabe equilibrar, não conseguimos manter um padrão de calma, de solidariedade, não, de tranquilidade. Não, a gente não sabe refletir. Então, é uma coisa que nos incomoda, a gente já fica de bico, a gente perde o domínio, a gente já perde o controle. E a gente, muitas vezes, põe tudo a perder. Então, nós precisamos ver que essas dificuldades, esses problemas que a gente fala que são, são, na verdade, oportunidades que o digino, a divindade, está nos dando para a gente vivenciar. São justamente para o trabalho do nosso eu interior. Então, olha que interessante. Quando você busca quais são as nossas dificuldades, as nossas mazelas, e quando você transforma tudo isso em algo positivo para você caminhar, aí sim você está evoluindo. E esses problemas, eles vão parando de vir até você. Por exemplo, neste tempo que nós estamos vivendo, que é no mundo de regeneração, nós temos uma tendência de ficarmos em sofrimento, ficarmos confuso, ficarmos... Tudo isso acontece. Se você ver a situação atual, está faltando remédio, está faltando emprego, está faltando dinheiro, está faltando tudo. Não é assim, minha gente. Então, nós não podemos ficar nesse pior. Nós precisamos expandir para a gente crescer, para que a gente veja o que nós precisamos exercitar. O que nós precisamos realmente para crescer a nossa individualidade, para que a gente faça o bem para nós e faça o bem para o nosso semelhante, faça o bem para a coletividade. Ou seja, tudo isso acontece para a gente saber se movimentar. A nossa alma precisa de movimento para que ela se expanda, para que ela crie condições. Por isso que nós precisamos sempre criar, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, coisas novas e equilibrando sempre as nossas emoções. Ou seja, nós precisamos, em qualquer situação, em qualquer momento, nós precisamos buscar, encontrar o nosso equilíbrio. O nosso equilíbrio é muito importante. Mesmo diante das confusões aparentes, nós precisamos buscar o equilíbrio. Mesmo diante das desordens, através das desilusões, ou mentais e emocionais, nós precisamos buscar o nosso equilíbrio. Não adianta você justificar. Não adianta você... Sabe por quê? Assim, por causa dela, dele, do governo. Não, você precisa se equilibrar. Nós somos seres, veja bem, num processo evolutivo. E é chegado o momento de a gente se organizar em nós. O que nos dá equilíbrio? Quer dizer que só me dá equilíbrio quando as coisas acontecem do jeito que eu quero? Não, não é assim. Porque, normalmente, as coisas que acontecem não é o que a gente gosta, não é o que a gente quer. Mas nós precisamos aceitar, entender e buscar o equilíbrio. Sair desse apego na matéria, desse apego egoísta, do orgulho, e pensar mais na tua alma, no coletivo. Isso é a alma que vai nos levar à realização. Não é as coisas materiais. Então, nós precisamos, já que é a alma que nos dá a realização, nós precisamos ouvir a nossa alma. A nossa alma é essa força interior que nós temos. Nós temos que descobrir, então, esta força que nós somos capazes de fazer, de trazer de bem para a nossa vida, e para a gente iluminar todas as pessoas que estão na nossa volta, inclusive ajudar o planeta. Então, esta força você precisa expandir. E você só expande essa força quando você fica no bem, no seu bem e no bem das pessoas e do planeta. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Namastê. Vamos montar uma igreja. Põe seu positivo. Enfim, tamo junto. Tchau, meu gente. Obrigado.